Eu sou Emmanuelle Boudier, diretora do festival Ópera na Tela. Esse festival acontece pelo quinto ano no Rio de Janeiro e vai acontecer pela primeira vez em São Paulo. O que é esse festival? É uma mostra de filmes de ópera. Todas as óperas são recentes, aconteceram nas grandes casas de ópera e nos grandes festivais do verão europeu e a gente traz para o público brasileiro. As projeções sempre acontecem no ar livre, um telão gigante de 14 metros por 7, condição de som perfeita, um conforto também perfeito. Esse ano temos um destaque verde, temos o que a gente costuma chamar do trio de sucesso do compositor verde, que é Rigoletto, La Traviata e O Trovador. Cada uma dessas óperas são encenadas em lugares incríveis. Esse ano também temos uma obra de Wagner, não é cada ano que a gente consegue, porque o festival de bairros é sempre mais difícil de conseguir, mas a gente tem um long rim maravilhoso. Também temos uma obra um pouco diferente esse ano, que é uma obra de ópera barroca. É uma ópera que é a última ópera de Monteverdi, a coroação de Pompeia. A encenação é absolutamente maravilhosa. Foi encenada no festival de Salzburgo com Sônia Ioncheva no papel principal de Pompeia. Ela é absolutamente deslumbrante. Então, apesar de ser uma obra um pouco mais difícil, mais íntima, porque é barroco, tem os instrumentistas no palco, é um ambiente um pouco diferente do que o público costuma ver, mas é tão maravilhoso, tão belo, que a gente fez questão de trazer também. A CIDADE NO BRASIL